Chegou 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 Música Eu, Tô, T. Música Agatou Música Do corpo do rato Do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que tá vendo sominha Que tá bem passa sozinha Ah, se ela só vesse, se quando ela passa O mundo entra em un xia Enche de graça e fica mais linda Por causa de amor Por causa de amor Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que tal eu sou minha A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha O ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De um rei O do pirata O jardineira E tudo se acaba Na quarta pera Triste Triste Só não tem fim Afinal de Janeiro A bientôt Tchau 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 Obrigado.